Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Canta comigo, vai. Qual é a chave? Qual é o segredo? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Tira a pedra do teu coração, por que não falar se ele quer te ouvir? Por que se esconder se ele está aqui? Por que não aceitar se ele quer te dar? Por que insistir e nem resistir? Pois ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar, mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se ele quer te ouvir? Por que se esconder se ele está aqui? Por que não aceitar se ele quer te dar? Por que insistir e nem resistir? Pois ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar, mas é você que tem... Abre o que? O coração. Deixa Jesus. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Quer ser curado, meu irmão? É o que o padre falou. Retire a porta. Retire a pedra. Retire qualquer coisa que esteja interrompendo o seu coração. Que esteja impedindo que Jesus adentre o teu coração. Que Jesus faça morada no seu coração. O que é que é isso? Eu faço essa pergunta pra você meditar. O que é que está impedindo? O que é que está na frente da porta do teu coração? É a chave. Você não acha a chave que abre o coração pra Jesus entrar? Retire-se. Retire a pedra. Jesus quer fazer a obra na sua vida. Mas quem tem que tirar a pedra é você. Qual é a chave? Qual é o segredo? Que abre as portas. Vai. Que abre as portas. Qual é a chave? Qual é a chave? Qual é o segredo? Que abre as portas. Meu coração. Por que não falar? Por que não falar se ele quer te ouvir? Por que se esconder se ele está aqui? Por que não aceitar se ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar. Mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar. Solta sua voz pra acabar. Deixa Jesus te abençoar. Pra finalizar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Vamos aplaudir o nosso Deus maravilhoso. Obrigado, Dalvin Margalho. Dizendo o Deus maravilhoso. Dizendo o Deus maravilhoso. Dizendo o Deus maravilhoso. Dizendo o Deus maravilhoso. Tchau.